Olá amigos, eu sou Vígia Gimenez e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Soldados de Maria. E o nosso tema de hoje é como fazer a abdenda para afastar os flagelos, especialmente o flagelo das doenças desconhecidas. Profecias de Maria Júlia Jarni, mística e estigmatizada da igreja. Ela era uma franciscana, franciscana francesa. Doenças desconhecidas. Esta mensagem foi dada por nosso Senhor num êxtase. Uma medalha do meu divino coração, uma medalha sobre o qual está traçada a cruz adorável. Você a mergulhará num copo de água as duas imagens, feita de papelão ou metal. Você beberá esta água que é duas vezes abençoada e duas vezes purificada. Uma gota apenas na sua comida, uma pequena gota, será suficiente para afastar não o flagelo, mas os flagelos da minha justiça. É uma observação aqui, que a medalha milagrosa preenche essas indicações que nosso Senhor disse. Você dará uma gota desta água às pobres almas tocadas por flagelo de doenças desconhecidas, aquelas que atacam o coração, o espírito, a palavra. Amém. Amigos, vamos meditar agora nesta mensagem. Então, gente, o Senhor disse a Maria Júlia Jairini para pegar uma medalha que tenha a cruz aqui e o seu sagrado coração. Então, esta daqui é a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Então, esta medalha, né, tem o que Jesus, o Senhor pediu, ok? Amigos, o Senhor falou. Então, você vai pegar esta medalha, né, vou mostrar aqui, e vai mergulhar num copo com água, ok? Assim, ó, bem facinho, né? E esta água será duas vezes abençoada e duas vezes purificada, né? E olha que maravilha, né? O Senhor disse, uma gota apenas na sua comida, uma pequena gota, será suficiente para afastar não o flagelo, mas os flagelos da minha justiça. E também disse, né, para a gente dar, né, as pessoas, né, que foram tocadas por essas doenças, né? E que eu achei muito bonito aqui nessa mensagem que o Senhor disse, né? Que esta medalha, né, você pode fazer até de papelão, né, de papel, você pode fazer se você não tiver a medalha, né? Que eu gostaria de pedir a você, né, que divulgue este vídeo, passe para frente nessa informação. E se possível, até anote aí num caderno seu, numa agenda, né, como você faz essa arrobenta, né? Vai que este vídeo, de repente, sai do ar, né? A gente nunca sabe. Pois o Senhor nos ama e deixou-nos essas receitas maravilhosas. É isso por hoje, gente. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria Santíssima! Salve Maria Santíssima! Salve Maria Santíssima!